Êêêêê! Viva! Viva! A minha medulinha pegou! Parabéns pra vocês! Olá, uma boa tarde. É bom demais ver o Bernardo brincando e com toda essa energia, não é mesmo? E nem parece que acaba de fazer um transplante de medula para curar uma gravíssima doença. E o Bernardo, é claro, tá feliz desse jeito por causa de uma ótima notícia que a gente tem pra dar pra você que vem nos acompanhando. Nós aqui no SBT Meio Dia e você também aí do outro lado da telinha tem visto o trabalho que tem passado a família e nós esperamos muito por este momento, ou seja, de trazer essa boa notícia. A medula transplantada para o corpo do nosso guerreiro foi bem recebida pelo organismo do pequeno. Ou seja, lembra daquela história da medulinha? A medulinha pegou, é verdade, e isso emociona a todos que estão acompanhando o caso. Claro, se faltam ainda os exames finais para confirmação, o que não falta é da nossa parte muita torcida e aquela esperança de ver as coisas todas sendo finalizadas da maneira mais abençoada possível. O repórter Jonas Augusto, que acompanhou o transplante, viajou para Curitiba, esteve lá de perto com a família, tem mais detalhes para contar para a gente. Vamos lá, Jonas. Boa tarde, Marcelo. Pois é, demorou um pouquinho, né? A mãe do garoto contou para a gente que os médicos tiveram que utilizar um medicamento especial aí para meio que acordar essa medula um pouco mais preguiçosa e deu certo, né? Pega da medula nada mais é do que a aceitação do organismo do Bernardo com a nova medula óssea do doador, que é lá da Alemanha, né? Agora, o Bernardo deve passar para um novo exame chamado DHR, que vai comprovar se ele está curado ou não dessa doença que afeta a imunidade do garoto, né? A mãe, Caroline, postou nas redes sociais ontem a festa da pega da medula e muita gente curtiu, você está vendo as imagens aí do Bernardo todo feliz e conta agora para a gente como foi a reação, a reação da família, a emoção de todo mundo com essa grande boa notícia. O que é isso? Assim, a saúde do Bernardo está ok. O médico disse que a gente até esqueceu de avisar para ele que ele fez um transplante porque ele está muito bem. Ele está com nota 10, como eles dizem, os exames estão maravilhosos, perfeitos. E nós temos a previsão de alta para sexta-feira agora. Ele já está tomando todos os remédios pela boca e assim vai isso, né? Então, a gente precisa ter a confirmação de um exame, que é o exame da doença dele, para ter certeza que a medula pegou. É isso aí. A gente também está torcendo e muito para que tudo dê certo, né? O SBT Santa Catarina, que acompanha o caso há 10 meses. Nossa equipe que esteve em Curitiba no dia 28 de julho, acompanhando também o transplante de medula óssea. A gente agora torce para que esse exame comprove a cura do garoto, né? A gente continua atualizando as informações do caso e esperamos que muito em breve toda a família esteja em Chapecó comemorando, né, Marcelo? Nós voltamos ao estúdio do SBT Meio Dia. Ok, obrigado pelas informações, Jonas. E é como você disse, a gente vai continuar acompanhando essa história. Essa história vai ter, claro, um final feliz. Viu que engraçadinho, carequinha, pulando e feliz da vida?